Olá, essa é a resolução do exercício 22 da página 319, capítulo 5, versão 2019, livro 1, frente 3 de Física. E o militares A, ele pergunta quantas calorias são necessárias para derreter uma tonelada de gelo. Então, uma tonelada são mil quilogramas e o calor latente é 80 calorias por grama. Então, o grama vai sumir, a gente vai chegar em 8 vezes 10 a 7 calorias. O exercício B1 é conceitual, então ele fala a respeito da luz que entra quase inteira em uma estufa, mas na hora de sair, o infravermelho é refletido pelo vidro, ele fica preso dentro da estufa, então a estufa vai aquecer. E no B2, ele fala para a gente que a variação de temperatura vai ser em uma razão de 4 vezes 10 a menos 3 graus Celsius por metro cúbico hora. Então, interpretando essa unidade aqui, metro cúbico é o volume, então eu vou multiplicar pelo volume, metro, 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 vai cortar com metro cúbico, e multiplicar pelo passo de 3 horas, que ele quer que a gente faça o gráfico de 3 em 3 horas. Então, a variação de temperatura para 3 horas vai ser 2,4 graus Celsius. E aí a gente traça o gráfico 6, 9, 12, 15, vai ser de 3 em 3 horas. Então, se a 6 ele estava 20, depois 22,4, 24,8 e finalmente 27,2 graus Celsius às 15 horas. Obrigado! Obrigado!